O Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, tem início no próximo final de semana. O DC Notícias preparou uma reportagem onde nós conversamos com o sheik, ou Sam El Zahed, líder religioso do CCBI, Centro Cultural Beneficiente Islâmico de Foz do Iguaçu, para falar sobre essa simbologia. O Ramadã é o mês de jejum para a comunidade árabe. Eles seguem o calendário lunar, ou seja, a lua aparece, o jejum inicia. O mês do Ramadã é o mês número 9, o calendário lunar. Tem calendário solar que todo mundo conhece, começa com janeiro, termina com dezembro. E tem também o ano lunar. Todo mundo percebe o movimento da lua. Esse calendário depende do movimento da lua. Porque a lua nova vem cada 29 ou cada 30 dias. Então, o mês do Ramadã é o mês número 9 do calendário lunar. Porque o ano lunar também é feito de 12 meses. Mesma coisa. Foi determinado para nós, muçulmanos, de praticar o jejum durante esse mês. De 5h30 da manhã até 6h35 da tarde. A volta de 13h, mais ou menos. A gente, nesse período, durante esse tempo de madrugada até pôr do sol, não pode nem comer, nem beber, nem ter relacionamento íntimo entre casais. Na sexta, começa o Ramadã, o mês sagrado para os mexumanos. E com a segunda maior comunidade árabe do país, eles se reúnem aqui na mesquita todos os dias para o seu momento de oração. O ano inteiro, todo dia, temos 5 orações. A primeira começa às 5h30 da manhã. A segunda, meio-dia, 45. A terceira, 4h e 5h da tarde. A quarta oração, na hora do pôr do sol, que hoje é 6h42, mais ou menos. E a última, 7h45, mais ou menos. São 5 orações que não precisam, preferencialmente, ser feitas aqui na mesquita. Mas pode ser feita no meu lar, no meu trabalho.